Deixa eu ler aqui um pix do Cássio Daniel Andrade Ele mandou dezão, obrigado viu Cássio E a pergunta dele é o seguinte Grande Chico, qual a sua opinião sobre o mercado futuro de customs no Brasil? Lançamentos, expectativas, beijo com carinho, prossegue para a família Um beijo do Cássio Daniel Andrade, um beijo lindão, obrigado pelo apoio E sua pergunta é interessante A minha visão para o futuro das customs no Brasil é o melhor possível Porque nós teremos aí um revival das customs Principalmente de baixa e média cilindrada Já viremos aí, já vimos que tem a Master Ride da Howjoo Lançou aí uma versão luxo da Chopper Road A gente já viu a Royal lançando a Meteoro 350 Todo esse rebuliço começou com a própria Royal lançando a Meteoro 350 Excelente, bom custo-benefício Manutenção cara, mas quando a gente fala de aquisição E para o prazer de ter uma moto de baixa cilindrada custom Com a pegada que é a Meteoro, que eu fiquei rodando com ela por 30 dias Vale a pena, é bem legal, é linda, ela é econômica, faz 30 km por litro na cidade Não é uma moto com perfil de viagem Dá para viajar? Dá, devagar e sempre, mas ela não tem perfil de viagem Mas tem gente que viaja E aí, o que que é, quando a gente fala de moto de alta cilindrada Bicho, está muito caro, Harley Davidson é a mais barata Custa hoje 104, 112 mil reais Fora da caixinha, fora da casinha, né E fora da caixinha também Mas, quando a gente vê a Royal com a proposta de trazer a Meteoro 350 E existe a possibilidade de trazer duas versões dessa moto Parece, tá, uma versão Cruiser e Custom, né Cruiser ou Custom, o pessoal chama de Custom, mas é Cruiser E uma versão Bobber Que é a mesma pegada, só que com pneus mais largos na frente e tal Mas é muito parecido E usando a mesma plataforma mecânica, que é o motor das Twins Motor 650 com 47 cavalos Conheço bem esse motor Tem uma Interceptor 650 Motor maravilhoso Viagem, para uso urbano, maravilhoso Então, o mercado, ele vai se esquentar bastante a partir do segundo semestre de 2022 Vai ficar bem aquecido para as Custom Porque hoje, quando a gente fala de média cilindrada A gente só tem a Vulcan Que é da Kawasaki E que está bem cara Está beirando 50 mil reais Que é uma moto excelente Eu não acho ela bonita Mas é uma moto excelente Motor confiável É uma moto interessante Mas, quando a Royal trouxer O nome ainda não está definido Mas eu vou chamar de Meteor 650 Quando a Royal trouxer a Meteor Aí vocês vão ver o mercado começar a pegar fogo Mesmo porque essa moto deve chegar entre 30 e 35 mil reais Muito abaixo de uma Vulcan E isso vai fazer com que o preço das usadas das Mad Max As Moto V Custom Cruiser Despencar Porque vai ter muita gente comprando essa Cruiser Porque o motor é bom O motor é confiável A Royal está melhorando aí Nas suas motos Ainda peca com a qualidade Controle de qualidade Que é ruim Mas está Obviamente que ela tem esses problemas Mas está se esforçando A gente vê aí com a evolução Inclusive com a Meteor 350 E isso vai gerar Uma desestruturação aí Das Customs hoje no Brasil E no mundo Mas principalmente no nosso país Que a gente não tem Custom média Não tem Em outros países tem Tem concorrência Nos outros países tem a Rebel 500 Tem Rebel 1100 Tem Rebel 300 Aqui a gente não tem nada disso Então E nem perspectiva de ter Então a Meteora Ela vai chegar aqui Para abalar esse mercado As motos velhas Mad Max Vão cair o preço Vai despencar mesmo E muita gente vai comprar Essa Meteora 650 Vai abalar o preço da Vulcan Com certeza Vai abalar o preço Porque a Kawasaki Vai ter que ser competitiva E as Harley Vão perder vendas De pessoas que poderiam Se esforçar um pouco mais Pagando aí Entrando numa dívida maior Para pegar uma Custom Gente que nunca teve Custom E quer pegar uma Harley E aí fala Cara Vou começar numa Royal Vou começar numa Royal E tem as Triumph também Que não é Custom Mas é clássica moderna Que entram também nessa pegada aí Que vão nesse bolo aí Da galera que curte Então Não somente falando em Custom Cruiser Eu vou botar as clássicas modernas Royal Triumph As Bonneville A Bobber Da Triumph E A Bajaj Que vem para o Brasil Com motos de 400 cilindradas Com uma moto de 400 cilindradas Custom Então O mercado brasileiro Vai ter um revival Das motos Custom Infelizmente Quando a gente vê A Harley Praticando por esses absurdos Se distanciando Cada vez mais Do consumidor brasileiro Dando tchauzinho A gente vê a Harley fazendo isso Que eu espero Que no futuro Isso aí Pare E que a Harley Volte a ser uma moto Um pouco mais acessível E não uma moto Para ricos Para a galera Que tem grana mesmo Mas A gente vai ver Uma pequena revolução Nas motos Custom Aqui no Brasil Positiva Vamos ter moto De baixa cilindrada Vamos ter moto De média cilindrada A Zontes Vai chegar Com uma moto Que eles chamam De Cruiser Mas É mais Para um adiável Né Do que Uma Uma adiável Da Ducati Do que uma Cruiser Mas eles chamam De Cruiser Né Que é a Aí esqueci Qual é o modelo Enfim Não lembro Qual é o modelo Das Zontes Eles tem a T A R E a V A V É isso A A V310 Então E vai chegar Também as Zontes Um preço aí Fora da casinha Também Mas é Mais um competidor Então teremos Aí em 2022 Bons lançamentos As Zontes A JTZ Promete as Zontes Para o segundo semestre A Royal Winfield Provavelmente com os atrasos Aí que eles estão tendo Na fábrica Na Índia Eles vão trazer A Meteoro 650 Talvez em duas versões No segundo semestre A Bajaj Já disse que vai Vir pro Brasil mesmo Vem Esperamos que eles venham Já agora No segundo semestre Também E tem Eles tem uma 400 Cruiser também A A Hauju Tem a sua Master Ride Que é uma moto Fraca Mas é uma moto Interessante Para o uso urbano E Outras opções Que eu posso Não estar lembrando Aqui agora Mas Ah tem Poxa Como é que eu podia esquecer A Dafra Horizon 150 Que eu Estou recomendando A partir de 2020 Estou recomendando A partir de 2021 Estou recomendando A boa opção também Então olha só Temos Começamos a ter opções Interessantes De baixa Média cilindrada Então eu vejo Que a gente vai ter Um revival Bem legal Das motos custom Eu paguei a língua Alguns anos atrás Eu disse que Brasileiro não gosta De moto custom Mas era Realmente uma visão Errada Que eu tinha do mercado Bem errada Porque Eu estava tão desanimado Eu sempre gostei De moto custom Sempre gostei Mas eu estava tão desanimado Com o mercado E eu tinha essa visão Que o brasileiro Não gostava Mas não Era simplesmente Uma estratégia Das montadoras De não trazer Uma preguiça Das montadoras De fazer pesquisa De mercado Uma má vontade Das montadoras De fazer pesquisa De mercado É exemplo Da Honda Que até hoje Não quer fazer Uma pesquisa De mercado Trazendo a Rebel Eles sabem Que se trouxerem A Rebel 500 A 300 E a 1100 Vão tirar a venda Da Harley Mas eu não sei Também porque Eles não trazem A Honda Brasil Não sei Mas Se essas motos Chegassem aqui Mas ia dar de pau Na Harley O povo ia deixar De comprar a Harley Para comprar A Rebel 1100 Que é legal Uma moto divertida Num custo Muito inferior A uma Harley Mas eu acho Que tudo isso As próprias binárias A própria Yamaha Também tem versões De motos Cruiser Lá na Europa Poderia trazer Para cá Mas essas binárias Elas só vão enxergar Isso quando as Marcas menores Começarem a vender Cruiser E eles enxergarem Que o brasileiro Realmente gosta de Cruiser Moto Custom Cruiser Então vamos aguardar 2022 vai ser um ano Muito bom Para as Cruiser E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado O que é isso? Muito obrigado